Pai, por que tá escrito no air? Pai, por que tá escrito no air? No air? É, no air. Tá transmitindo. Ok. A transmissão foi iniciada. Para interromper a transmissão, pressione o botão SHA e selecione as configurações. Tô fazendo um vídeo no YouTube. Não sei como é que aumenta o volume do meu fone. Pai, como é que aumenta o volume aqui no trem? Pai, como é que aumenta o volume aqui? Pai, você sabe como é que aumenta o volume no meu fone? Não, não aumenta aqui não. Isso aqui é só ligar e desligar o fone. Nem o dólar dá pra você ver o controle preto. Pai. Pai. O que é isso? Pai, sabia que o Need for Speed é meu favorito game? Bom gente, já volto, eu só vou fazer um vídeo em um lugar, tá bom? Bom gente, já volto, eu já volto, eu já volto, eu já volto, eu já volto. Bom gente, já volto, eu já volto, eu já volto, eu já volto, eu já volto. Bom gente, já volto, eu já volto, eu já volto. Bom gente, 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 agora sim. Bom gente, já volto. Bom gente, só volto. E agora volto. Bom gente, agora volto. Estão na cidade? Tem outro jeito Tem outro jeito Tem outro jeito O vermelho é meu amigo Mas meu amigo fica batendo no meu carro Não injetou o neto que sabe o nome dele Não tem muita cara Não tem muito cara Não tem muito cara Não tem muito cara Não tem muito cara Não tem nome da cidade Agora sim eu estou na cidade Não tem muito cara Estou brincando Eu não sou homem Eu não deixo de ficar no meu É uma coisa de verdade No meu jogo Do NIFOS Estou com um minuto Estou com um minuto Eu nunca Estou com um minuto 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 Ou é que Tem um minuto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.